Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui ao lado desse chefe, que eu me arrisco a dizer, que é um dos melhores chefes de Portugal, Chef Kiko. Muito obrigado, valeu. Prazer em estar aqui. E olha só, vocês do Brasil, é bem-vinda porque a gente está no restaurante dele, gente. Esse cenário aqui todo não é o da minha casa que eu mudei. É o restaurante dele que a gente vai falar sobre isso. Mas era legal se fosse a casa. Era legal. Você quer me dar pra ser minha casa? Colocar aí uma caminha, uma televisão. Espaço a gente tem. Pra vocês do Brasil, que tá ok, é um chef português, mas vocês relaxem. Porque ele é um dos nossos. Porque ele é carioca. Carioca. Como é que é isso? Marquês São Vicente. Marquês São Vicente da Gávea. Estudei no teresiano. Mesmo colégio que eu. Os meus irmãos da Unapuque. Eu morava no finalzinho da Marquês São Vicente, tinha um posto de gasolina e morava nesse prédio em cima. Será que a gente é irmão, a gente não sabe? É verdade. Eu sou Martins, Balaguerra. Porque eu também nasci na Gávea. Você morava na Gávea. Estudei no teresiano. Ele também estudou no teresiano. Você é de quena? Eu sou de 84. E você? Pergunta que eu devia ter feito. Pergunta errada. O feitiço foi contra o feiticeiro. Em 59. Tá, então. Você regula com a minha irmã quase. Como é que é aqui com esse seu passado? O que você lembra do Brasil? Você tem ligação com o Rio? Eu acho que o mais engraçado, agora vou falar com um citaque português, que é o que eu sinto mais confortável. Eu conheci Portugal através de... Não foi através do olhar. Eu conheci Portugal através da barriga. Porque eu lá em casa, obviamente que eu comia manga, açaí, frutos checos, muita coisa brasileira, caju. Mas a minha mãe cozinhava, cozinha portuguesa. Eu comia bacalhau em casa, comia tolcinho do céu. A minha mãe é metade pernambucana, metade portuguesa. Mas nasceu em Pernambuco e veio muito novinha para Portugal, como eu. Eu vim com 10 anos para Portugal, minha mãe veio com 9 anos para Portugal. Por isso, eu cresci no Rio, com todo o jogo de cintura carioca. Mas cresci muito em termos de património gastronómico, de boca, com sabores portugueses. Claro que eu lembro daquelas balinhas doce de leite, o sorvete da... Aquela balinha juquinha, o sorvete da kibon. O sorvete de coco, tem assim uma série de coisas que eu me lembro. Mas muitos dos sabores portugueses, eu não conhecia quando escreveu em Portugal. Eu conhecia esses sabores... Na infância. Quando estava... No Rio. No Rio. Você sempre gostou de cozinhar. De onde veio esse dom da gastronomia? Eu acho que eu... Eu sou o oitavo irmão. Eu sou o mais pequenininho de oito irmãos. Eu sempre vivei muito tempo na cozinha. A cozinha era o lugar onde eu consegui conquistar algum terreno perante os meus irmãos lá em casa. E você é o que tinha o dom? Eu não sei se eu tinha o dom, mas eu era um lugar... Eu sempre fui meio hiperativo. E por isso, na cozinha, eu conseguia ajudar a minha mãe, conseguia ajudar o pessoal lá em casa. E era um lugar onde eu conseguia ganhar um pouquinho de crédito para fazer outras coisas. E por isso, eu entrava na cozinha para ajudar. Agora, se eu sempre quis ser cozinheiro, eu acho que não. Eu acho que eu cresci com vontade de ser cantor, de ser ator. Cantor? Sei lá, eu cresci com vontade de ser uma pessoa... Sei lá, fazer um pouquinho de tudo. Mas eu acho que eu comecei a descobrir a cozinha... Mais ou menos quando eu comecei a trabalhar com sem abrigos em Lisboa. Eu trabalhava com uma coisa que é a Comunidade de Vida e Paz, que a gente distribuía comida à noite pelos sem abrigos, para o pessoal que vivia na rua. Já ouvi falar sobre o Refood, que acho que é do mesmo gênero. O Refood não tem essas voltas direto. É outro estilo. A Comunidade de Vida e Paz trabalha só com o pessoal que vive mesmo no meio da rua, com drogados, com pessoas assim. E eu comecei a trabalhar com eles e entendi o papel da comida. Entendi que a comida tem esse lado que é muito mais do que o sabor dela, é o lado de ligação entre as pessoas. Você conseguir conquistar as pessoas pela comida. Eu comecei a apaixonar por isso. Comecei a entender, talvez não seja Martin a minha ideia, isso foi mais ou menos no segundo ano do curso. Os meus pais disseram assim, não, não, agora, moleque, você vai ter que acabar o curso. Claro, a pessoa vai ter que terminar. A gente está investindo em você, você vai ter que acabar o curso de Martin. Eu, no mesmo tempo que estava tirando, comecei trabalhando no restaurante, para entender se aquilo não era só apenas uma poesia do momento, se era mesmo verdade. Comecei a trabalhar, comecei a trabalhar no Sem Abrigo, acabei o curso e depois fui fugir para Paris para entrar mesmo a sério no mundo da gastronomia. Isso já foi há 18 anos. Eu voltei de Paris depois de fazer o curso, trabalhei num restaurante em Lisboa, que é assim, desse mais badalado, que era o Eleven. Saí do Eleven, montei o meu primeiro restaurante, o Martiz. O Martiz durou mais ou menos dois anos, depois eu conheci a Maria, a minha mulher e mãe dos meus filhos. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Ou então de uma grande mulher tem um pequenininho, um homem, um cozinheiro que vai ajudando ela a crescer. Ela é sua parcerona, né? É minha parcerona. E a gente se conheceu no restaurante, eu larguei o restaurante e fui morar um ano para Moçambique, trabalhando como missionário, como voluntário em Moçambique. Com ela. Com ela. Depois desse ano, a gente montou, aí que foi a coisa mais legal que eu fiz na minha vida depois de casar, que foi, a gente montou um projeto que passava por estar em 26 países durante 14 meses. A gente passou por Portugal, arrumou a mala e começamos a viajar pelo mundo. A gente escrevia para um jornal português, o Expresso, para a revista Única. Uma experiência dessa, todo mundo quer saber, né? E a experiência era, eu ia para a casa de uma família e vivia com essa família. Eu estava no Nepal e vivia com uma família nepaleira. Não ia para o hotel, nada disso. Diz-me como você está à volta de uma mesa, eu dir-te aí como vai a sua família, sem querer fazer nenhum tratado de sociologia, nada disso. Era um retrato que você tirava ali. Mas era um retrato, entender como é que há famílias que comem com um celular na cabeceira, como é que há famílias que comem vendo televisão, como é que há famílias que comem no chão, outras com a mão. Então, entender um pouquinho como é que o mundo tem evoluído à volta de uma mesa. A gente voltou da viagem, eu voltei completamente perdido. Eu comecei a andar a pé por Lisboa, marquei no horário de 7 da manhã, acordo e vou andar a pé por Lisboa. E comecei a reparar que havia um setor da atividade em Lisboa que não tinha evoluído, que eram os açougues, os talhos. Reparei, o açougue é horrível, o pessoal pega na carne, pega em dinheiro, tem pouco cuidado com a carne. E foi isso que eu queria fazer, foi fazer um talho que fizesse um upgrade, que fosse um talho de segunda geração. E que você entrasse por uma loja, mas depois eu pensei, pô, vou só abrir um talho, mas eu sou cozinheiro, eu quero cozinhar em carnes, eu entendo pouco, não é? E por isso foi um talho com restaurante. Então, o talho foi o primeiro restaurante. O talho foi o primeiro de todos. Depois teve um dia que eu recebi um e-mail de uma produtora de televisão, da Shine Beria. O e-mail era para fazer um casting para um programa de televisão. E eu nem li aquilo, pensei assim, putz, eu não vou ser, agora, chefe de televisão, essas paradas não é para mim. E reparei que o e-mail dizia que eu tinha que fazer um prato de autor no casting. Nossa, explica o que é prato de autor, que às vezes as pessoas não sabem. Prato de autor é fazer uma parada com muitos ingredientes, muito bonitinho, uma coisinha assim, muito bonitinha, muito de chefe. E assim, como é que eu vou fazer isso? Fui lá em casa, abri a geladeira, tinha um ovo e uma courgette. Ah, você tinha que levar os ingredientes, fui. Eu tinha que levar os ingredientes. Tinha um ovo e tinha uma abobrinha na geladeira. E eu, putz, com um ovo e com uma abobrinha, o que eu vou fazer? Um suflê. Não dava, não dava. Era só um ovo, era só um ovo, era uma abobrinha. Eu pensei assim, o que eu vou fazer? Peguei na minha motinha, fui lá no casting, cheguei lá, estavam muitos chefes que eu conhecia na nossa praça, com arcas, com um montão de ingredientes, com panelinha, com pinça, com faca, tudo. E eu, putz, cara, eu sabia que essa profissão de chefe de televisão não era para mim, não. Depois eu cheguei lá, o pessoal era super simpático. Então, esse programa aqui, eles ficaram, esse programa é para uma escola de cozinha. Eu pensei assim, pô, com uma abobrinha, com um ovo? Então, vou brincar aqui um pouquinho, né? Peguei no ovo, comecei a bater umas claras, fiz umas claras salgadas, depois peguei na abobrinha, comecei a mostrar os cortes. E não é que passado uma semana, eles me ligaram lá dessa empresa, da Shine Beria, e disseram, olha, só para dizer que você foi o nosso primeiro escolhido. E eu, caramba, verdade? Vocês estão brincando comigo? Eu pensei, estão zoando, certezas, é uma piada de alguém. Pegadinha. É uma piada de uma sócia, pediu para alguém ligar e está zoando. Mas não é que eu fui depois mesmo fazer esse programa de cozinha, depois eu já deve ter feito oito programas de cozinha diferentes. Desde Masterchef, esses programas todos. E fiz o primeiro programa. E foi assim um baque na minha vida, que foi sair de casa, depois de chegar numa pastelaria e pedir um café, e ter uma senhora do meu lado querendo dar um beijinho. E um divisor de águas a sua carreira. Foi assim uma divisão. Eu deixei de dar 40 almoços e passei de dar 80 almoços e 40 jantar. Mas você acha que foi isso por ter aparecido na televisão, né? Eu acho que esse retângulozinho pequenininho, que hoje pode ser televisão, pode ser Instagram, pode ser YouTube, pode ser o que a gente quiser, mas tem um poder incrível. Tem o poder de comunicar com as pessoas e entrar pela casa das pessoas. Tem um lado bom e tem um lado mal, mas não é isso que a gente está falando agora. Mas eu acho que eu senti nesse momento que perdi um pouquinho da minha privacidade. Mas ganhei uma abertura. Mas ganhei uma abertura e uma responsabilidade enorme. O que eu senti foi, pô, eu não posso agora fazer cara de mal quando eu tenho aqui uma velhinha pedindo para dar um beijinho. Não, você tem que estar sempre feliz, sempre que lhe. Você tem que estar sempre feliz, não é? E eu pensei assim, será que isso vai ser assim mesmo? E não é que foi, não é? As coisas foram evoluindo nesse sentido. Depois eu fiz esse programa que era o Chefs Academy, depois fiz o Masterchef, depois acabei para fazer RTP1, SIC, TVI, e pronto. E transformei um pouquinho nessa coisa de figura pública, de chefe que também faz comunicação e também faz televisão. Só falar um adendo aqui. Eu ontem estava falando para uma pessoa que eu ia te entrevistar hoje. Eu falei, ah, vou entrevistar o chefe Kiko. Eu achei engraçado. Eu vou entrevistar o chefe Kiko. Ah, qual? Aquele que trabalha na rádio? Eu. Eu, assim, chefe Kiko, mas é o que trabalha na rádio? Eu é que rádio? Ah, né? Acho que é o tipo da RFM. Mas eu não sei se ele trabalha na rádio, mas olha, eu sei que ele é chefe. Tem vários restaurantes e botaram isso. Agora até rádio faz, já viu? Mas você faz rádio mesmo. Faça, faça, faça. Sabe uma coisa que eu achei muito engraçada? Você vai ter que explicar, porque eu não entendi muito bem. Eu vi que você ganhou um prêmio da NASA, de um campeonato que a NASA fez. Foi uma coisa da... Na Lua, sei lá que lá, foi para onde a comida. Foi um concurso de gastronomia aeroespacial, promovido por três entidades patrocinadas pela NASA. Foi o único concurso que eu entrei até hoje. Eu detesto concurso de cozinha, não tem nada a ver com a minha onda. Mas você ganhou. Mas eu ganhei, eu trabalhei com caras muito legais, com cientistas portugueses, e a ideia era pegar numa... Uma curgete? Não, numa curgete e num ouro, mas lá para o espaço. Mas basicamente era fazer o quê? Que era pensar numa receita que fosse passível de ser feita por um astronauta em Marte. Basicamente, tendo por base um ingrediente que era a batata. Agora, você tem que imaginar aqui, demora nove meses a chegar a Marte. Radiações. O tempo de confeccionar coisas que são liofilizadas, tipo, a cebola tinha que estar liofilizada, o alho tinha que estar desidratado, o chouriço tinha que estar de uma forma. Pronto. Foi assim, uma coisa que deu três meses de trabalho. Você fez um prato típico português e levou, você mandou para lá. Eu fiz uma bolinha, que era um planeta, como se fosse um planeta Marte, que era uma bolinha, que podia ser um snack, que podia ser uma refeição. Então, tinha também esse negócio que era... Você teve que estudar para isso. Claro. Eu vou te desafiar, porque eu sou vegetariana, mas eu como peixe. E tem uma coisa que aqui em Portugal vocês colocam em tudo, tipo, eu juro que eu já pedi chocolate e veio com isso, que eu tenho... Coentros? Coentros, gente. Então, já sabe, o meu prato não pode ter carne vermelha nem frango e nem coentros. Vamos lá? Vamos lá. Olha, aí começou essas plantinhas. O que são essas plantinhas que eu já tenho? Esse aqui são rebentos de coentros, que é assim, um pouquinho picante. Coentros? Rebentos de rabanete. Estava brincando. Cheira bem. Cheira de boa. Está bom? Está bom mesmo? Não tem coentros, não tem carne, não tem peixe. Já sabe, a próxima vez que eu venho aqui eu vou ter que... Gente, olha... Só que esse prato não existe, foi feito para você agora. Vai ter que botar no cardápio. Agora, Kiko, fala aqui. Porque eu estou com a boca cheia, falo de educação. Você também, Kiko? Vou parar de comentar. Dê seu like. Se inscreva no canal. Inscrevam-se no canal. Pessoal, se inscrevam no canal. Valeu. Continue acompanhando a Joana e as suas entrevistas. E Gaia, fala para a Gaia aqui tocar sininho. Para a Gaia tocar sininho? Gaia, toca sininho. Número. Vc. 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 Obrigado.